Bom dia, turminha, tudo bem? Eu sou a tia Camila e para continuar a nossa aula de quarta-feira, nós já estudamos português e agora a gente vai para a produção textual. Vamos lá? E gente, nós estamos com a leitura desse livro maravilhoso que nós vamos encerrar hoje, certo? São as brincotecas. Gente, eu estou gostando tanto desse livro, tanto, tanto que vocês nem imaginam, né? E eu estou ansiosa para saber o final, tá bom? Que quando eu saio daqui, eu fecho e coloco dentro da minha bolsa, tá? Eu não deixo ninguém olhar e nem olho, tá? Eu fico ansiosa esperando o dia da aula para a gente continuar junto com vocês, tá bom? Então, peguem o livrinho de vocês e coloquem na página 24 que nós vamos continuar, tá bom? Então, ó, a gente vai só dar uma revisão, né? As crianças que moravam no triângulo, ó o triângulo aqui, gente, ó, a revisão, né? As que moravam em cima tinham muitos, muitos, muitos brinquedos, roupas bonitas, brincavam a hora que queriam e o mais importante, podiam ir à escola, tá? Mas as crianças aqui, gente, ó, da base do triângulo, que eram muitas, 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 não tinham brinquedos, tinham que trabalhar para comprar comida, não tinham dinheiro para comprar o brinquedo E o mais importante e triste, não podiam frequentar a escola porque tinham que trabalhar, né? Então, essas crianças aqui da base, do topo do triângulo, ficaram tão tristes de saberem disso, que tinham crianças que tinham que trabalhar para comprar sua comida Que resolveram pegar todos os seus brinquedos que estavam lá, ó, esquecidos na estante, sem serem utilizados Pegaram um avião e, ó, foram encontrar as crianças da base do triângulo, certo? E aí elas passaram o dia se divertindo Mas na hora de ir embora, gente, foi uma tristeza só Cada um chorava de um lado As crianças aqui não queriam ir embora, levar os brinquedos e deixar as crianças aqui super tristes E elas choravam, viu? Nossa, eu não vou mais brincar, eu vou ter que trabalhar para comprar comida e não posso ir à escola Era muito triste, não é? E aí, elas tiveram uma ideia, tá? Elas queriam mudar essa situação, ó Sair desse triângulo aqui Onde só quem tinha coisas, né? Melhores eram as crianças do topo Para formar outro jeito Que é isso que nós vamos descobrir agora Que jeito foi esse, tá bom? E aí nós terminamos aqui, né? Vamos continuar na página 24 Venham conosco, né? E vocês verão Convidou o avião Todos entraram no avião e começaram a subir, subir, subir Rodrigo e Maria começaram a notar as diferenças Crianças bem vestidas Morando gostosamente Brincando o tempo todo Maria tinha pedido tanto para o Papai Noel lhe trazer uma bicicleta no Natal A bicicleta não chegara Quem sabe no ano que vem Mas Maria sabia que a bicicleta não viria Com muita raiva ela gritou Eu não quero mais vender balas nas ruas Eu quero poder brincar Coelhinho esticou suas orelhas Levantou sua cenoura e disse Criança nasceu para brincar É isso mesmo Amanhã mesmo Vamos contar tudo aos nossos amigos E transformaremos o triângulo Afirmou Rodrigo Todos juntos teremos bastante força Disse Maria E eu vou avisar os brinquedos que estão encostados nas estandes para nos ajudar Disse o avião Bem, já é tarde Preciso levá-los de volta Entraram no avião E durante a viagem Pararam numa janelinha Onde viram crianças assistindo a TV e gritando Papai, compra pra mim Mamãe, eu quero aquela boneca que fala Rir e chora E notaram um ursinho de pelúcia Conversando com uma boneca de pano Será que vem mais gente para cá? Não tem mais lugar Essa TV vive inventando coisas inúteis para serem compradas Assistindo aquela cena Maria pensou Eles tem tantos brinquedos E ainda querem mais E continuaram voando Voando e voando Chegaram lá embaixo E se despediram do avião Contentes com o apoio que os brinquedos dariam Na luta Para transformar o triângulo No dia seguinte Rodrigo e Maria contaram tudo aos seus amigos Que foram contar a outros amigos Que contaram a outros amigos E corajosos Todos juntos Decidiram sair às ruas gritando Somos crianças, queremos brincar Somos crianças, queremos brincar Somos crianças, queremos brincar E assim formou-se uma grande passeata Com todas as crianças gritando Somos crianças, queremos brincar E eles fizeram o que? Que a gente aprendeu lá na aula de português Para as passeatas Um grande cartaz Enorme com a frase Somos crianças, queremos brincar Cada criança que os ouvia E os via Ia se juntando a eles Formou muita gente Enquanto isso O avião voava E deixava bilhetes Em todas as janelinhas Vocês que estão encostados Nas estantes Venham à base do triângulo E ajudem a transformá-lo Para que todos possam brincar Os brinquedos iam lendo E saindo das prateleiras E dos baús Para as calçadas E se encontraram Crianças e brinquedos E juntos Começaram a empurrar o triângulo Uma turma empurrava de um lado Outra turma do outro E cada vez Subindo mais e mais O que é que eles fizeram Eles se juntaram E começaram a empurrar 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 Porque não cabia mais crianças E foram empurrando Gente E o triângulo começou A se transformar Com o empurra empurra E se vocês imaginarem Olha aqui Virou um círculo Um grande círculo Cor de laranja Com um enorme sol Todos contentes Exclamavam Conseguimos Conseguimos Viva Agora Todas as crianças Podem brincar Marcelo Maria Rodrigo E Gabi Todas as crianças E os brinquedos Estavam radiantes Eles venceram E agora O que eles farão Que pergunta mais boba Ora Vamos brincar Esperem A história ainda não acabou Marcelo Teve uma ideia Ele quer construir Uma comunidade Para os brinquedos Como assim Indagou Gabi Eu vou explicar melhor Existem bibliotecas Para os livros Não é É E daí Perguntou Rodrigo Nós faremos Brincotecas Afirmou Marcelo Brincotecas O que seria isso? Seriam casas Enormes Repletas De brinquedos Onde todas As crianças Poderiam retirar Brinquedos E levá-los Para casa Ficando com eles Dois ou três dias E ninguém Pagaria nada Puxa Que boa ideia E assim Todas as crianças Naquele país Puderam brincar E viveram felizes Para sempre Com um monte De brincotecas E assim E assim Termina o nosso Maravilhoso livro Né Então eles Conseguiram Gente Transformar Esse triângulo Aqui Onde só Essas crianças Aqui de cima Que tinham Brinquedos Num imenso Círculo Em volta Do planeta Né Então Todas as crianças A partir desse dia Tiveram direitos Iguais Né Puderam ter Brinquedos Puderam Frequentar As escolas Né E com as Brincotecas Elas podiam Ir lá Pegar o brinquedo Passar Três dias Com ele Sem pagar Nada Devolviam E pegavam Outro brinquedo Né E assim O mundo Deixou de ser Triângulo Onde apenas Umas crianças Tinham direitos De brincar E virou Um círculo Onde todas As crianças Tinham o mesmo Direito Que é Brincar Certo? E aí Depois da leitura Desse lindo 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 livro Vocês vão Responder O suplemento De atividades Que vem Acompanhando o livro Tá certo? Ele tá dentro Do livrinho De vocês No início Vocês vão Precher Com o nome Tá? O ano Que a gente Tá Né? E o nome Da escola Colégio Espaço Livre E aí Vão responder Todas as Perguntas Que estão Nele Tá bom? Na próxima aula Eu vou comentar Sobre essas Perguntas Tá certo? E aí Eu queria Dar uma Ideia Pra vocês Ó Hoje Aí na casa De vocês Vocês vão Remexer nos Seus brinquedos E vão Tirar Aqueles brinquedos Que não Servem Mais Pra vocês Que vocês Já brincaram Muito Né? Ah tia Eu já Brinquei Tanto Com ele Eu não Gosto Mais Né? E vamos Tirar Nem que seja Só um Brinquedinho E vamos Doar Pra uma Criança Que não Tem Né? Vocês Vão Ficar Super Felizes Porque Estão Doando E a Criança Que receber Então Gente Vocês Não Têm Ideia Da Alegria Tá Certo? Vamos Lá Vamos Fazer Tá Bom? Um Cheiro No Coração E Até A Nossa Próxima Aula Se Deus quiser